Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar do kingsumo.com, uma ferramenta gratuita que cria concursos na internet para você divulgar alguma coisa sua, um evento, um produto, um serviço, o que você quiser. Essa ferramenta promete melhorar muito a divulgação de qualquer evento, qualquer coisa que você esteja organizando e precise de divulgação rápida. Vamos dar uma olhada na ferramenta? Esse é o kingsumo.com, tem aqui o view live example, ou seja, veja o exemplo ao vivo. Cliquei aqui. Aqui em cima eu posso colocar a imagem que eu quiser, a logo que eu quiser, a cor que eu quiser. Eles colocaram a cor vermelha, escrito giveaway. Posso colocar minha logo, posso colocar uma arte criada só para isso. Aqui embaixo você coloca o texto, o que você está dando para a pessoa e por quê, para chamar bem a atenção. É super simples de usar. Aqui é o tempo que falta para o concurso acabar, quantos competidores vão ganhar e o valor dos prêmios. Aqui o campo para a pessoa que quer participar do concurso, colocar o e-mail ou fazer o login pelo Facebook. Ambas as coisas você vai capturar as informações das pessoas. Ou seja, você pode fazer um concurso se a pessoa tem interesse, por exemplo, em um determinado tipo de assunto. E aí depois você pode fazer uma venda, falar do seu produto, falar do seu evento, porque você tem os dados das pessoas aqui já capturados. E aqui embaixo eles mostram o que o ganhador 1, 2 e 3 vai ganhar, caso ele seja sorteado. Ela faz automaticamente o sorteio, essa ferramenta, e é completamente de graça. Eu vou fazer o login aqui para a gente ver internamente como ela funciona. Clica em login. Se você não tiver conta, clica em register. Coloca o e-mail aqui. Pronto. Depois do cadastro, ele já me coloca nessa página para eu fazer a minha primeira competição, o meu primeiro concurso para a internet. Então, eu coloco o título do concurso aqui. Colocar concurso Tony. A descrição do concurso. Coloco aqui, se inscreva e ganhe. Se inscreva e ganhe dois ingressos para o evento de inovação. Ou seja, aqui eu já coloquei na descrição do concurso, se inscreva e ganhe dois ingressos para o evento de inovação. Então, eu já estou vendo o interesse das pessoas ganharem o ingresso e irem nesse evento. Só quem vai participar desse concurso que eu estou fazendo, é só quem tem interesse em ir no evento de inovação. Concorda? Uma pessoa que não gosta de inovação e não tem interesse, não vai participar do concurso. Porque o prêmio que você está dando, são dois ingressos para o evento de inovação. Então, aqui, você já consegue segmentar e alinhar as pessoas interessadas no seu evento. E aí, quem não ganhou, adivinha? Você manda informações, manda um desconto, manda uma promoção e tenta convencer as pessoas que não ganharam a comprar o ingresso do evento, porque você sabe que elas estão interessadas no que você está fazendo. Aqui embaixo, que dia vai começar o concurso? 13, às 4 horas da tarde, até o dia 20, às 4 horas da tarde. Quando vai ser divulgado o prêmio de quem ganhou? Pode ser no mesmo dia que acabar, ou pode ser um dia depois, ou o dia que você quiser. Vou colocar dia 22. Então, as inscrições do concurso se encerram até dia 20, e dia 22 é anunciado automaticamente o vencedor. Número de ganhadores? Vou colocar três pessoas, vou ganhar cada uma delas dois ingressos para um evento de inovação. Quem é que está fazendo esse concurso? Coloque o nome da sua empresa, ou o seu nome, e o site, para a pessoa ganhar mais confiança em participar do concurso. Isso dá credibilidade, você colocar seu site e o nome da sua empresa, ou o seu nome, como organizador do concurso. Ninguém quer participar de um concurso anônimo, né? Que não sabe quem é que está dando a premiação. Pode colocar agora o nome do produto que você está dando de prêmio, e o valor desses ingressos. Dois ingressos, valor 900 reais. E aqui, a imagem, você clica, escolhe uma imagem, vou colocar essa imagem aqui. Pega uma imagem do seu computador, crie uma imagem só para esse concurso. Dica, use o crelo.com, é a melhor ferramenta hoje para você criar arte, peças de comunicação, sem saber design, sem saber desenhar. É muito boa essa ferramenta. Coloquei aqui uma foto qualquer. Aqui eu coloco os ícones das redes sociais, super prático, ele já me põe aqui o Facebook, o LinkedIn, o Pinterest. Eu quero falar quais links de rede social que eu quero colocar. Facebook, LinkedIn, Pinterest. Então, aqui é e-mail, aqui é o Pinterest, aqui é o LinkedIn, aqui é um message de Facebook, para quem já usa o chatbot. Aqui é o Facebook, aqui é o Twitter. Agora, chamadas call to actions. Clique aqui para ganhar seus ingressos. Você quer colocar algum limite de pessoas para participar do concurso? Coloca o limite aqui. 30 mil pessoas. Adicionar entrada para a ação. Para a pessoa participar do concurso, ela coloca o e-mail ou ela pode fazer o login no Facebook, que nem eu mostrei no exemplo aqui antes. Ou ela tem que dar um like, uma curtida na sua página. Então, eu coloquei curtir página. Para a pessoa participar do concurso, ela tem que curtir minha página. Qual é o link do Facebook, na sua página do Facebook? Quantas pessoas podem participar do concurso, curtir na sua página? Vou colocar 500. Eu posso colocar outra ação para a pessoa participar do seu concurso. Que é, tem que me seguir no Instagram. Então, todo mundo que me seguir no Instagram, 300 pessoas que me seguiram no Instagram, os 300 primeiros, vão poder participar do concurso, me seguindo no Instagram. E aí eu aumento o número de seguidores. Vou colocar mais uma entrada. Veja o vídeo no YouTube. Clique no link. Número de participantes, a partir daquele número que vai começar a contabilizar o concurso. Quando o seu concurso estiver pronto, você tiver certeza do que você fez, clique em salvar. Pronto. Seu concurso está pronto. Dá uma olhada como fica na página, que você vai divulgar para as pessoas. Você pode compartilhar essa página nas redes sociais, ou copiar o link e enviar por WhatsApp, por e-mail, ou por outros canais de comunicação. Olha que bacana que ficou a página aqui. Isso aqui é a imagem que eu acabei de colocar. Isso aqui é Event Code. É da imagem mesmo, tá? Botei imagem de exemplo apenas. Concurso Tony. O tempo para terminar. Já calcula automaticamente. Número de vencedores. Lugar para colocar o e-mail. E para eu cadastrar com o Facebook e participar do sorteio. Tá bom? Muito forte essa ferramenta. É gratuita para você divulgar coisas rápidas. Eventos, produtos, serviços, ou o que você quiser divulgar. Gostou da ferramenta? King Sumo. Fantástica ferramenta. E aqui no King Sumo você pode analisar quantas pessoas entraram no seu concurso até agora. E você pode promover mais se você quiser, clicando aqui e tendo as redes sociais e os botões para você compartilhar. Gostou? Espero que te ajude muito essa ferramenta. E até o próximo vídeo.